Música Como baixar está lá o State of Decay para PC mais as suas duas DLC que é DLC Blackdown e Lifeline Esse jogo já está atualizado aqui pessoal com as duas DLC liberadas você vai ter 3 modos de jogo O jogo normal que aqui não é jogo normal e mais duas DLC que é o Blackdown e Lifeline Vou deixar o link na descrição para você baixar essa pasta aqui pessoal O arquivo vai ser torrent, vocês baixam, inicia sua torrent, depois você abre essa pasta aqui E vai ter as duas, pessoal lembrando também que eu disponibilizei também as duas traduções Vai estar tudo aqui dentro da pasta, nas duas traduções do jogo, das duas DLCs Pronto, feito isso, abre a sua pasta, vem no setup, dá um botão direito E vai executar como administrador E agora aqui vocês aguardem pessoal Aqui vai ter, vai dar um novo pouquinho aqui esse processo Aguarda um pouquinho aí Aqui pessoal, abrindo esse instalador aqui, vocês vão deixar a linguagem em inglês Pode fechar essa abrinha aqui Vocês vão dar um next Aqui no diretório você vai instalar o jogo pessoal Eu recomendo você deixar no padrão mesmo Mas se você quiser mudar de pasta, você aperta em Browse E escolhe o diretório Escolha o seu diretório aí Você já pode apertar em Install O seu jogo vai instalar automaticamente aí E o instalador vai fechar automaticamente também E vai criar este ícone no desktop Mas ainda falta um passo a nós fazer pessoal E nós vamos vir na tradução aqui Eu vou vir na pasta do jogo, vou vir em tradução Vou vir nessa primeira aqui Vou dar o botão direito E executar como administrador Pronto, aqui você vai dar um próximo Próximo Aguarda esses nove segundos aqui Próximo Aperta em OK Aperta em Pesquisa Manual Aqui você vai ver em meu computador Aqui nós vamos indicar o diretório do jogo Um e dois programas falecido E com certeza pessoal Sua pasta vai estar aqui State of Decay E vocês procuram aí sua pasta No meu caso está em Games Instalados Ah pessoal, lembrando que o nome da pasta Eu acho que vai estar Humorable Labs Um nome assim pessoal Eu recomendo vocês gravar o diretório Se instalou o jogo Aí depois localizando sua pasta No meu caso está Hum, cadê Hum Aqui State of Decay E vou vir em Redist E vou apertar nesse ícone aqui E vão abrir E vou dar um próximo E um instalar Apertei em Terminar Feito isso Vamos para a próxima tradução Que agora é Lifeline Dá um botão de direito Executar como administrador Próximo 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 Dá um ok Pesquisa manual Vai pelo mesmo diretório que nós foi agora Instalado State of Decay Redist State of Decay Dá um abrir Próximo Instalar Apertei em Terminar Feito isso Pode fechar a pasta do jogo Mas ainda falta um passo Para o jogo reconhecer a tradução Se eu vou vir na tela do jogo aqui Com o botão direito Vou vir em Abrir local do arquivo Vou vir nesse 3DM Dá um botão direito Propriedades Se essa caixinha estiver marcada Você desmarca E aplica E dá um ok Vocês abrem o 3DM Game Desce Ó Aqui vai estar Inglês Você deixa em inglês Pessoal Se tiver em outra língua Não mude não Você tem que deixar em inglês Senão o jogo não vai reconhecer a tradução Em português do Brasil Você tem que deixar em escrever em inglês Com certeza o seu vai estar em Rússia Mas você tem que escrever assim Em inglês Grave bem E aqui é o seu nome Vou botar aqui Pronto Bota no seu nome Vem em arquivo Salvar Feche Feche Vem na tela do jogo Botão direito Propriedades Compatibilidade E executar esse programa como administrador Aplique Dá um ok E pode abrir seu jogo Que vai estar funcionando normalmente Aí pessoal No seu PC E esse foi o tutorial de hoje Se gostaram Dá um like no vídeo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos E é isso pessoal Fui Até a próxima Tchau Tchau